Cada simples mudança energética que você passa cria um renascimento é você manifestando-se em um espaço energético, uma lousa em branco, se preferir, quem você nunca experimentou antes, isso não apenas cria novas oportunidades para você escolher como gostaria de se expressar a partir desse espaço, mas também abre novos potenciais e possibilidades a serem descobertos. Inicialmente, pode surgir uma sensação de não estar aterrado, vazio ou mais sensível energeticamente, isso é normal e é um sintoma comum da integração de novas energias. Se você pudesse ver todos os dias, cada fluxo energético, cada turno como um presente cheio de maravilha e magia à espera de serem exploradas, você sentiria muito mais alegria no processo. Estes são tempos incríveis, querido, criado por seu esforço consistente, saiba que você é o criador e o experimentador de tudo isso e está fazendo um trabalho notável como pioneiro no novo, apenas sendo autenticamente você, Arcanjo Gabriel.